Uma discussão entre amigos acaba de forma trágica. Altamir e Joélcio eram irmãos, frequentavam a casa um do outro, costumavam se divertir juntos no fim de semana. Mas da última vez em que se encontraram, acompanhem comigo o que provocou uma explosão na família. A marca do tiro é o sinal de uma execução. Altamir foi baleado na frente da família. E a gente pedindo piedade, pelo amor de Deus, aí ele não teve e atirou. O assassino era o melhor amigo dele. Uma amizade traiçoeira. Agora eu percebo que ele nunca foi amigo. Anos de confiança que terminaram em tragédia. Chega o momento do último adeus, Altamir. A família toda reunida no enterro dele. O principal suspeito é o melhor amigo. Conviviam um na casa do outro. Tinham uma amizade de longa data. Estavam sempre juntos. E uma discussão banal levou o melhor amigo de Altamir a tirar a vida dele de maneira brutal em uma execução. Altamir e Dona Sueli ficaram juntos por décadas. Meu marido era uma pessoa muito boa, mais trabalhador, né? Que nunca deixou faltar as coisas dentro de casa. É isso que eu tenho de falar dele. Além de Sueli, Altamir deixa três filhos. E muita saudade. A viúva não consegue esquecer o que presenciou. Ele não teve piedade. Ele falava alguma coisa? Ele estava muito irritado, estava alterado? Não, ele não falava nada. Ele ficou lá dentro do carro mesmo. Ele só colocou a arma para fora e deu o disparo. Tanta crueldade teria sido causada por um motivo banal. Altamir e Joélcio eram amigos há anos. Joélcio, inclusive, frequentava a casa de Altamir. Nos momentos de folga, eles costumavam se encontrar. E muitas das vezes, marcavam aqui neste bar em Hortolândia, interior de São Paulo. Segundo testemunhas, foi aqui que a confusão começou. Joélcio teria ficado irritado com uma brincadeira que o amigo fez. Houve uma intensa discussão. Eles entraram em luta corporal e Altamir decidiu ir embora. Quando seu padrasto chegou, ele estava ferido? Estava rasgado. Estava rasgado ele. Como, as roupas? As roupas, as vestes dele, estavam todas rasgadas. Ele tinha saído no braço lá com o agressor. A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Hortolândia. Nos depoimentos, o filho de Altamir diz que o pai contou que havia feito uma brincadeira com uma mulher que acompanhava Joélcio, dizendo que ela estaria grávida. Ela não gostou e disse que ele merecia apanhar. Joélcio teria dado um tapa na cara de Altamir, que revidou. A briga foi apartada e Joélcio teria jurado Altamir de morte. Promessa que foi cumprida no mesmo dia. No estabelecimento, ninguém aceita gravar entrevista. A gente está fazendo uma reportagem sobre a morte de Altamir. O senhor conhecia? Ele frequentava aqui o bar. Não é pra lá não? Não, não foi aqui que teve o assassinato, mas foi aqui que começou a discussão. Era meio da tarde, o dia estava bonito, os familiares de Altamir estavam reunidos aqui na casa da cunhada dele, que é na rua da casa da família dele também. As crianças brincavam no quintal quando ele chegou com as roupas rasgadas, contando da luta corporal que havia tido com esse melhor amigo. Ele estava ainda em frente ao imóvel, muito preocupado com o que poderia acontecer com ele, já que sabia que o Joélcio era uma pessoa muito irritada, muito nervosa. Quando o Joélcio, de repente, apareceu de carro, nem desembarcou de dentro mesmo do veículo, sem fazer alarde, sem falar nada, fez os disparos, sem se preocupar em quem acertaria, já que estava a rua aqui toda lotada de familiares do Altamir. A gente percebe ainda um dos disparos, olha, aqui no portão. Todos nós, estava aqui na calçada, às vezes poderia ter até criança no quintal brincando, ter atingido alguma criança. Altamir criou a enteada desde pequena. Ela ajudou a socorrê-lo, porém, já era tarde demais. Conseguimos colocar ele dentro do carro e a gente mesmo fez o socorro dele. Aí veio um vizinho que deu apoio e levamos ele até a UPA, onde ele já deu entrada sem vida. Aqueles momentos não serão esquecidos. Meu marido tinha a vida toda, trabalhando, um homem trabalhador, e ele fazer isso. Nunca vou esquecer na vida. Mas quem amava o Altamir quer lembrar dele desse jeito. Feliz, brincalhão. Estava todo arrumado que ele me convidou para ir sair com ele, que eu até, tipo, falava para ele que ele estava muito bonito nesse dia. Eu elogiei ele. Aí fica essa lembrança na minha cabeça. Altamir era quem sustentava a casa com o trabalho de encanador. As ferramentas de trabalho dele? É, de trabalho. Ele trabalhava aqui de encanador. Ali tem a lixadeira, tem tudo aí que ele precisava. Cano. Ele saía para trabalhar todo dia de manhã. Chegava, tomava um banho, ia deitar para descansar. Isso aí que eu lembro dele. E vinha uma pessoa e ir tirar a vida dele por nada, por nada. Só por causa de uma discussão besta. Desde o ocorrido, o Joélcio não foi mais visto pela cidade. Ele vivia nesta casa com a esposa e com uma filha pequena. Nós vamos tentar contato com a esposa dele. A porta dos fundos está aberta, então é possível que haja alguém em casa. Mas como a câmera aqui capta a presença da nossa equipe de reportagem, talvez por isso não sejamos atendidos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que diligências são realizadas para localizar o autor do homicídio. Joélcio Aguiar Mota, de 46 anos, é considerado foragido. Se você tivesse tido tempo de falar alguma coisa para ele, o que você teria dito? Que ele pensasse, porque ele tem filho, ele tem família, pensasse no que ele estava fazendo, porque ele estava acabando com a vida de um trabalhador, um pai de família. Agora eu percebo que nunca foi amigo. Mas quem é amigo não faz isso. Para mim, ele era uma pessoa maravilhosa. Era o maior que eu tinha, o maior que me ajudava, tudo. Mas agora é só eu e Deus, mas meus filhos.